Gato que o alho é lão, eu acho que por agora é penha, gato. Ó parulho, 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 gato. Ó parulho. 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 e a lua mão é um cifre e a lua mão é um cifre e a lua mão é um cifre e quando for é penegás a lua mão é um cifre e a lua mão é um cifre a barra de a barra a barra boa Aparra 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 E o mamãe, o que é isso? 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 So doin bom, mano e que lê o ouro. Tchau. 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 Tchau.